Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor Eu sou o Senhor da vida, agora então me tira a vida Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor Apoio a cova e também ressuscita Sou eu sou Febrando o copo ao polos Após quatro dias Sou eu sou Sou eu sou Sou eu sou Como aprende essa palavra Sou eu sou Assim abre o mar Fazendo mar e desviar quase Sou eu sou Que faz as cores flores Apoio a cova e desviar Sou eu sou O poderoso, o santo, o ar Espírito a mim Eu sou o que sou Sou eu sou Eu do nada faço tudo E do tudo faço nada Quando quero operar O sua, a minha palavra Não há nada Que me presta nenhum Homem me apressa Faço tudo o respeito Meu trabalho é perfeito O meu, o que Deus tem O seu, o Deus que sou Do Deus, o meu, o meu Tudo que eu fiz pra ti No meu tempo vou cumprir Vou agindo de repente Vai ter esse mundo pra gente Não é mais que o meu, hein? Deixa como vou fazer Vou matar bem Valente quebra todas as correntes Fazer a transformação Depois de uma missão Tira o coração de pedra Põe o coração de gato Quem andava a orante Vai andar na unidade Eu sou grande, mano Tudo sou bom Tudo em resto Você é uma jornária O que cuida dos seus servos Teu amigo, teu senhor O teu guarda, teu doutor Grande eu sou Sou Meu Deus